Então, meu nome é Kátia Pinheiro, eu trabalho no Observatório Nacional na área de Geomagnetismo. Então, no caso mais específico, eu estudo os jerks geomagnéticos. Os jerks são as variações mais rápidas que acontecem no núcleo terrestre, que vão de meses até dezenas de anos. Esses jerks ainda, a forma que eles são gerados, ainda não é bem conhecida. Então, meu trabalho é exatamente tentar entender como esses jerks são gerados no núcleo e, com os meus modelos teóricos, tentar reproduzir as características que a gente observa na superfície. A gente faz modelos matemáticos mesmo, computacionais, modelos simples que tentam reproduzir algumas das características. Na verdade, meus modelos são bem simples mesmo e a gente tenta ganhar uma sensibilidade de como pode... Será que esse modelo gera alguma característica? Não, esse não. Então, não é por aí. Então, vamos tentar um outro modelo um pouco mais complicado. O que esse modelo gera em termos de jerks? Ele gera as coisas que a gente observa ou não? Então, meu trabalho é exatamente explorar esses modelos e ver o que eles geram comparado com o que a gente, de fato, observa. Então, os resultados do meu modelo vão ser comparados com dados reais, registros reais dos jerks em observatórios e em satélites. e eu espero, com isso, contribuir para o conhecimento desses impulsos que ainda são bem misteriosos para nós e, além disso, contribuir um pouco para o conhecimento do interior da Terra, do interior profundo da Terra. Alemão A gente também tem um trabalho para o conhecimento do interior do interior da Terra. Então, vamos lá! Obrigado.